Vou usar o sino tibetano e eu peço que vocês coloquem a mão no coração, no cháfego cardíaco. E aí eu peço que nesse momento vocês simplesmente inspirem e expiram e observam o que é que você está pensando. O pensamento é que vem. De onde vem? Apenas observa. Só observa o pensamento. Só observa como se fosse... Cada pensamento é como se fosse uma boiada passando. Boiada passando. Você está ali observando. Observe o pensamento. E mantenha-se aqui. Sem segui-lo. Apenas observe. E deixe ele passar. A boiada está passando. O pensamento vem. O sentimento vem. Você olha. Ele passando simplesmente. Então esse estado de observação, ele é um estado muito poderoso. Porque se você começa a observar os seus próprios pensamentos, você vai ver que eles têm uma origem. Eles têm uma história. Ele não é você agora. Ele é o reflexo de alguma coisa. E você está olhando o mundo através dessa lente. Então você pode... Simplesmente, você está querendo... É o que a gente vai aprofundar hoje à noite. Você está querendo criar uma personalidade mais positiva. Uma personalidade mais protagonista. Então você precisa aprender a sair desse... Do emaranhado dos pensamentos. Sair da escravidão. Os pensamentos se escravizam. Os sentimentos nos escravizam. Então estão observando aí os pensamentos direitinho. Estão sentindo aí os pensamentos, os sentimentos. Então eu vou tocar o sino. E aí você vai respirar o som do sino. E vai deixar os pensamentos passarem. Você vai simplesmente deixar... Deixa ele passar. Fica olhando. Fica só observando. Não investe nenhum tipo de energia. Nem reclama. Nem chora. Nem chora pelo pensamento. Você pode chorar se você tiver vontade de chorar. Não se irrita. Não reclama. Não julga. Ó. Eu observo os meus pensamentos. E deixo-os passar. Eu observo os meus pensamentos. E deixo-os passar. Eu observo os meus pensamentos. Eu observo os meus pensamentos. E deixo-os passar. Eu me mobilizo a minha energia no momento presente. Me conecto no agora. Onde eu posso criar um novo futuro para mim. Eu me conecto ao momento presente. E dou para mim de presente. Um agora. Eu me conecto ao momento presente. E me dou de presente o agora. Eu me conecto ao agora. Eu me conecto a um futuro novinho em folha para mim. Eu me conecto a um futuro novinho em folha para mim. E aí você mantém a sua respiração. E aí você mantém a sua respiração. Respiração lenta. A sua respiração lenta. Profunda, tranquilo. E aí você observa os seus pensamentos só passando. E você diz, tudo bem. Pode passar. Você vai se despedindo. Vai dando tchau para ele. Vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau. Vai se conectando no agora, no momento presente. Tudo bem. Tchau, tudo bem. Tchau, tudo bem. Obrigado.